Muito boa noite, você que está aqui conosco. Seja bem-vindo à live do Instagram ao LinkedIn, essa live tão legal que vai mostrar para você, logo antes de entrar na faculdade, como você pode se posicionar legal no mercado de trabalho, como você pode ter um network, tanto no meio on, quanto no meio offline, e como ir também pelo mercado de trabalho, mesmo antes ou assim que começar a sua faculdade e se destacar lá na frente. Nessa programação, a gente tem várias coisas legais e duas convidadas importantíssimas. A gente vai ter um pouquinho mais sobre esses tópicos, um bate-papo aqui. Depois disso, algumas perguntas e respostas. Então, se você está aí no chat, já começa a mandar a sua pergunta, já vai pegando o seu papel e caneta e anotando tudo o que você pensa para que a gente consiga interagir um pouco mais depois. E, como toda live legal tem uma coisa especial, a gente tem um presente super especial para você também ao final dessa live, que é um sorteio. Então, fique ligado em como você pode participar desse sorteio, como você pode cadastrar o seu nome para que você seja o grande premiado ao final daqui. Tudo certo? Agora, eu estou aqui hoje à noite com duas professoras conceituadíssimas, professora Jennifer e professora Carla. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Professora Carla, eu tive aula com a professora Carla. muitas memórias, muitas coisas da época de faculdade. Jennifer, professora Jennifer, a gente já interagiu em algum momento, em alguma outra live por aí, mas sempre muito legal ter vocês aqui com a gente. E vamos começar com as nossas perguntas sobre planejamento de carreira, sobre essa parte de estar no mercado de trabalho. Primeira coisa que a gente precisa definir, o que é um planejamento de carreira? Quem começa? Quer começar? Posso começar. Bom, eu acho que é muito importante a gente falar, em primeiro lugar, que eu sempre defendo o planejamento de carreira, e acho que é super importante a gente falar sobre ele, porque às vezes a gente começa a pensar nisso no final da faculdade. E aí, às vezes, no final da faculdade, a gente faz uma reflexão que deve começar antes dela, que é onde eu quero chegar. O que eu quero da minha vida? Às vezes a gente não sabe isso com 18 anos, 17 anos, mas pensar sobre isso já é um começo, para você conseguir decidir o que você quer fazer. E às vezes a gente também reajusta o caminho no meio, né? E normalmente a gente faz isso sempre, né? Exatamente. Mas um planejamento de carreira, eu penso que é uma ação, que é materializada num documento, então é muito importante que quem está assistindo a gente, entenda que não são coisas que a gente vai pensar, e vai ficar na cabeça e acabou. Um plano de carreira é literalmente um documento, as suas ideias precisam ser documentadas. E esse plano, esse documento, vai contemplar as suas potencialidades e os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Mas aí, obviamente, esse plano de carreira, ele também é um roteiro, é um guia que vai ajudar a pessoa a alcançar o principal objetivo da vida dela. E esse objetivo pode mudar, né? Como você falou. E, eventualmente, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Mas você, pelo menos, tem um guia. E se você mudar, você pode recalcular a rota. E qual que é a importância desse plano de carreira? E também, acho que numa parte mais prática, como a gente começa a fazer, montar um plano de carreira? Como que a gente consegue pegar todas essas informações, administrar isso, começo de faculdade, áreas, todas as áreas, o leque aberto para a gente? Como planejar? Por quais passos a gente começa? Acho que essa pergunta é sensacional, porque, assim, hoje a gente vive com tanto input, né? Tem tanta informação, tanta coisa chegando para a gente que o se sentir perdido é quase que regra, né? Já não está muito virando a exceção. A gente, às vezes, se sente perdido em relação a tantas coisas que quando a gente tem que decidir a carreira, e não só no começo de carreira, mas depois quando a gente já está alinhada, né? Eu estou formada há bastante tempo, às vezes a gente se olha e fala, caramba, assim, tem tanta possibilidade, o que eu posso fazer de novo, de interessante, de importante? Então, acho que a primeira coisa é a gente se olhar, né? O que eu gosto? O que eu acho que é importante para mim? O que eu acho que eu posso contribuir para o mundo? E a partir desse autoconhecimento, né? Que já é uma soft skill, né? Dessa auto-percepção, a gente começa a ver o que tem no mundo que pode dar esse match, né? Então, assim, o que eu gosto? O que o mundo oferece ali que pode dar esse encaixe? E aí, sim, a gente começar a planejar. Porque se a gente não tem essa direção, a gente vai ficar perdido, né? Porque é muita possibilidade, né? Se a gente for olhar lá atrás, década de 1960, assim, quantas profissões a gente tinha? Ia ser professora, médico, advogado, né? Engenheiro. Engenheiro, e ficava por aí. Hoje, na área da comunicação, a gente tem um monte de possibilidades. Na área da engenharia, tem um monte de possibilidades. Então, a gente tem que ter um pouquinho do autoconhecimento, como a Jennifer falou. Às vezes, com 17, 18 anos, é difícil a gente se autoconhecer, né? Porque isso é um aprendizado. Com 80 anos, é legal a gente estar buscando se autoconhecer. Mas o que a gente gosta? O que a gente tem de hobby? A profissão não precisa ser algo difícil, duro, pesado. Trabalhar com o que se gosta já é metade do caminho para ser feliz. Então, você procurar aquilo que te faz feliz, eu acho que já é um bom caminho para te colocar no rumo de uma profissão que vai te agradar e que vai te trazer satisfação para o resto da vida. Legal. E pensando nisso, a gente consegue planejar o futuro antes mesmo de começar a faculdade? Com certeza. Eu acho que sim. O plano de carreira ajuda muito nisso, né? Você falou sobre como fazer um plano de carreira e eu acho que essa é uma pergunta muito, muito, muito importante porque fazer esse plano de carreira vai ajudar a pensar todas as outras coisas e tomar todas as outras decisões. E eu queria compartilhar um modelo de um plano de carreira que eu trabalho com os meus alunos. E eu trabalho com esse plano de carreira, na verdade, com foco nele mesmo no quarto ano. Mas é uma coisa que eu já vou trabalhando desde o primeiro ano quando eu tenho a minha primeira turma lá do primeiro ano que esse tem sido o foco dos nossos professores atualmente, né? A gente se preocupa com a carreira acadêmica do aluno mas também a gente se preocupa muito com a carreira profissional porque, no fundo, é isso que importa. Ele está aqui para se tornar um grande profissional. Então, desde o primeiro ano a gente tem esse acompanhamento. Eu acho que um plano de carreira ele tem que ter o foco com certeza na vida profissional mas ele precisa pensar em coisas tangenciais, coisas que são importantes e que impactam a vida profissional. Aí eu tenho algumas algumas coisas que ajudam a gente pensar, né? Nesse formato do plano de carreira. Então, são três perguntinhas. Primeiro, quando você vai elaborar um plano de carreira, pensar no que você é bom que foi uma coisa que a professora Carla colocou, né? O que eu sou bom? O que eu faço que as pessoas sabem, me conhecem, sabem de mim porque eu faço isso, que eu tenho um destaque, né? Com certeza, as pessoas comentam algo sobre você. Se comentam algo ruim, ah, vou melhorar, né? Mas a gente sempre tem, né? Alguma coisa que as pessoas falam e se lembram da gente. O que eu amo fazer? É uma pergunta que eu também preciso fazer porque às vezes eu sou bom numa coisa mas eu não gosto de fazer aquilo. E acontece muito. Acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Mas eu tenho que pensar o que eu amo fazer? O que eu faria com alegria? E a terceira pergunta é como eu posso melhorar a vida das pessoas por meio do meu trabalho? Então, eu vou ser um bom médico, eu vou ser um bom repórter, eu vou ser um bom engenheiro e com o meu trabalho eu vou melhorar a vida das pessoas. Como é que eu posso ser útil, né? Então, essas perguntas são tangenciais para você formular a grande pergunta do seu plano de carreira que é onde eu quero chegar? E aí, o cara tem que ser audacioso na minha opinião. tipo, eu quero ser o dono da Google. Eu quero ser o dono do NASP. Eu quero ser líder na maior empresa de tecnologia do Brasil. Eu quero trabalhar como educador em tal lugar. Então, você tem que realmente materializar o sonho. Se for na empresa que você quer trabalhar ou se for o cargo que você quer ter. Mas você tem que saber, porque senão você vai para onde, né? Onde você está indo? Talvez não tão definido, mas é um rumo para você trilhar, né? E aí, esse plano, ele vai estar dividido em três setores, em três partes, né? O primeiro deles é uma questão mais de autoconhecimento, de você pensar sobre quem você é, quais são as suas potencialidades, as coisas que você faz bem, daí inclui as soft skills e hard skills. Olha, eu sou bom, eu sou organizado, eu sou proativo, eu sou bom tecnicamente em escrever, eu sou bom em planejamento, eu sou ótimo em lecionar e você vai colocar. Aí, coisas que você, eu não diria defeitos ou coisas ruins, eu digo sempre pontos a melhorar, porque a gente sempre pode melhorar e aí você coloca isso, né? Para você saber. Enfim, você trabalha essa parte, é um processo de autodescoberta. Aí, a segunda parte é para você trabalhar os seus objetivos. O que você quer? A curto, médio e longo prazo. Então, você tem que ter mais ou menos uma noção. curto prazo, um ano. Médio prazo, três anos. Longo prazo, dez anos. E aí, você coloca os seus objetivos, inclusive de estudo. Salário, quanto você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar dois mil. Quero ganhar dez mil. Vinte mil. O que você quer ganhar? E por fim, a terceira parte é como você chega lá. Quais são os passos que você precisa dar para você alcançar esses objetivos e o seu grande objetivo, a grande pergunta. Então, eu vou ter que me matricular em um curso? eu vou ter que fazer qual faculdade no NASP? Eu vou ter que me comunicar, me conectar com quem? Então, esse como chegar lá é realmente um plano de ação. Então, um plano de carreira ele precisa contemplar tudo isso. Aí, eu preciso ser justa e dar os créditos, né? Tudo bem? Porque tudo isso, todas essas ideias são ideias de pessoas que estão trabalhando e falando sobre isso, né? E eu queria até recomendar alguns autores, algumas referências para quem está nesse momento de planejamento, pensar e ler. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, que é Porque Fazemos o que Fazemos, que é um livro muito legal, que ajuda a ter um pouco de noção sobre propósito, né? Aí, tem um livro também sobre propósito do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, como você atua numa empresa, é um livro sobre liderança, mas que faz a gente refletir também como atuar numa empresa, trabalhar em equipe ou ser um líder também. E aí, um último que eu gostaria de indicar, que é o livro do Luciano Santos, Seja Egoísta com a Sua Carreira. Assim, às vezes a gente deixa a decisão da escolha, da profissão, do curso, para o pai, para a mãe, né? Aí, uma pessoa te falou, tem gente fazendo pressão sobre você ou você mesmo está perdido e vai lá e faz qualquer coisa, né? Mas a carreira é sua, então você que tem que cuidar dela, você tem que se preocupar com ela. Então, o Luciano Santos nesse livro fala assim como você ser egoísta, mas é no bom sentido. Legal. E até para complementar, não só na escolha, mas no caminho da carreira. Muitas vezes a gente ao longo da carreira deixa que o mercado leve a gente para um lugar, que a empresa que a gente trabalha e vai direcionando a nossa carreira. Não, a gente tem que ser protagonista da nossa carreira, né? O que eu quero? E acrescentando aí nos passos que a Diane Ferry muito bem colocou, eu diria que a gente precisa olhar assim, o propósito, que é o que vai fazer a gente acordar de manhã e falar, oba, né? Vou fazer alguma coisa pelo mundo, por mim, pela minha família e o que o mundo vai pagar por isso? Então, assim, não adianta a gente também ser sonhador e achar que os boletos não virão, porque eles virão. A fatura do cartão de crédito vai chegar. Ela não se atrasa. Ela está ali, com certeza. Então, assim, o que eu posso ser pago, né? Porque às vezes, assim, eu gosto, eu, Carla, eu adoro cozinhar, mas o mundo não vai me pagar para cozinhar porque a minha comida não é bonita o suficiente como a comida de um restaurante, como de uma super doçaria. Então, assim, eu amo, adoro fazer, tenho uma satisfação enorme em cozinhar para a minha família, mas o mundo não vai me pagar por isso. Então, onde que está o meu talento, o meu conhecimento e que o mundo pode pagar por isso? Aqui, no caso, na docência, né? O Naspe está me ajudando nisso. Mas eu acho que também é isso, porque às vezes, no começo de carreira, a gente fica um pouquinho perdido, ah, o que eu gosto, o que eu gosto, mas às vezes, o que a gente gosta, a gente também não vai ter o retorno financeiro e precisa de ter esse retorno. Mas também, não olhar só para isso, porque a gente, às vezes, começa a carreira também olhando só pelo dinheiro e dali um, dois, cinco, dez anos, a gente está infeliz, não sabe por quê, mas é porque faltou aquele brilho também, porque a gente olhou só para um lado. Eu acho legal esse ponto que você colocou justamente, na verdade, o ponto mesclado das duas, né? De eu fazer o que eu gosto, de eu fazer o que eu me dou bem, mas, ao mesmo tempo, eu não me levar pelo mercado e não me levar também pelo brilho do dinheiro que aquilo ali me oferece, né? Eu tenho particularmente uma experiência muito pessoal, antes de fazer publicidade, sou formado em publicidade aqui pelo Unasco, inclusive, mas, antes de fazer publicidade, eu iria fazer medicina. Fiz dois anos de cursinho para medicina. Tudo a ver, né? Super. Assim, igual. E aí, eu me lembro que, meados ali de 2016, 2017 foi quando eu tomei minha decisão de começar a publicidade e propaganda, né? Mas, a análise, quando você olha antes de começar uma faculdade ou na preparação dessa faculdade para a sua carreira, é totalmente, acho que, primordial para você saber se você está no caminho certo até antes de você escolher o curso, não é? Porque, eu me olhava e eu falava, nossa, será que é o que eu quero? Mas, eu falo, mas olha, lá no final vai compensar, mas será que é isso que é o que eu quero? Será que é isso o que vai dar certo? E aí, quando você começa a fazer todas essas análises até o próprio plano de carreira, você fala, epa, talvez seja a hora da gente reajustar essa carreira em prol de eu ter lá na frente um maior equilíbrio entre o que eu gosto, entre receber legal e entre trabalhar numa coisa bacana, né? Então, acho que isso é um ponto incrível, assim. O planejamento de carreira realmente funciona antes de você entrar na própria faculdade. E nessa parte do final que você citou, Jennifer, professora Jennifer, sobre a parte de você fazer, né? Colocar como eu vou chegar lá. A gente tem alguns pontos importantes e dois que você citou. o primeiro foi como eu vou me conectar, né? Com quem eu me conecto para chegar lá? E o segundo também, que eu acho que é importante ser citado, é a questão de posicionamento enquanto eu chego lá, né? O que vocês podem me falar um pouco mais sobre isso, sobre posicionamento. Depois a gente fala das conexões. Mas essa parte de posicionamento profissional, eu ser um profissional, digamos, antes mesmo de eu me tornar esse profissional, é importante? A gente tem que levar isso em conta na nossa carreira? muito. E eu acho que tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Com como eu me vejo e como eu quero que os outros me vejam. Então, eu acho que é aquela construção, né? De imagem e identidade. A gente fala muito isso no mundo empresarial, né? A identidade da organização, a imagem da organização, mas a gente precisa olhar isso no mundo pessoal. Então, eu me conheço, eu tenho noção das minhas potências, os meus pontos de melhoria e como eu quero que os outros me enxerguem. Então, aí, a partir disso, eu vou trabalhando para elevar cada vez mais o que eu tenho de positivo e melhorar, minimizar ou até acabar com aquilo que eu tenho de negativo para que as pessoas consigam me enxergar ou como uma profissional extremamente versátil ou eu quero ser vista como uma profissional competente ou como aquela profissional que é aqui muito entrega, que tem uma produtividade alta ou que tem uma capacidade de atualização muito grande. Então, como que eu quero me posicionar frente ao mercado, frente aos colegas, mas para eu saber isso, eu preciso olhar para dentro de mim, né? Eu preciso me conhecer e olhar, assim, para dentro de si não é só, ah, eu faço isso bem e acabou, não. É fazer uma autoanálise mesmo, né? Quando a gente fala de todas as soft skills, né? E eu não sei se a galera está acostumada com esses termos, né? A hard skill é sempre aquilo que é o técnico, o duro. Então, no jornalismo é saber escrever, na medicina é saber ali diagnosticar uma doença e as soft skills que têm a ver com comportamento. Então, uma das soft skills tem a ver com o autoconhecimento, você se autoconhecer. Então, eu acho que o posicionamento nasce aí. E eu iria além. Eu acho que não é só um posicionamento para a carreira. Acho que é posicionamento para a vida. A gente precisa saber quem a gente é nesse mundão, né? Porque senão a gente acaba se perdendo novamente nesse mundo de redes sociais, no mundo de influências, no mundo de muitas opiniões e a gente acaba não sabendo quem a gente é nesse universo. Então, eu acho que o autoconhecimento e o posicionamento para além da carreira. Na carreira, é importante o nosso recorte aqui. Mas eu acho que é legal a gente pensar nisso também em termos de vida. Até porque isso daí de lá na frente ele vai se refletir, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente busca muita personalização das marcas e dos negócios. E aí, o que não mais a personalização do que eu me analisar e colocar o que eu sou dentro do meu negócio e dentro do que eu vou ser como profissional. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa ideia de posicionamento que é você está tão focado nos seus objetivos que você meio que já se sente aquilo que você quer ser, né? Então, você está tão voltado para esse objetivo, para essa carreira, para essa área que você começa a se vestir da maneira que você vê melhor para chegar naquele lugar. Você começa a falar, você começa a ler coisas, você começa a andar com as pessoas que... Então, assim, são muitas coisas que vão nos ajudando nesse posicionamento. Mas tem uma coisa que eu sempre falo e eu acredito nisso. Você precisa se posicionar de forma física, de forma intelectual para onde você quer chegar. Então, eu quero ser um líder, um gestor, se vista, fale, estude como um gestor. Eu quero ser um administrador de uma empresa X, faça os passos, trilhe esses caminhos que vão te levar para esse lugar. Lógico, que tem uma coisa muito importante que você falou que eu acho que a gente não pode separar o pessoal do profissional porque essa pessoa que vai trabalhar é um ser humano que está indo trabalhar. Então, a empresa não pode olhar, falar, esse cara está aqui e quando ele está aqui ele é meu. Tipo, ele é meu e ele não tem família, ele não tem alegria, ele não tem hobbies. Não, quem está ali é uma pessoa que tem filho, que tem família, que tem sonhos. Então, a gente separa, mas eu acho que isso é um erro. A gente tem que estar no trabalho, eu sou um ser humano, então eu vou parar agora, vou tomar uma água, vou caminhar, eu tenho que lembrar que eu sou uma pessoa que sonha, que tem alguém me esperando em casa, que eu tenho um hobby que eu vou fazer depois do trabalho porque é isso, uma coisa caminha com a outra. Exatamente. nessa área, a gente ouve muito falar de vida e carreira e eu sempre refleti muito com esse E, vida e carreira. Para mim, é uma coisa só. Para mim, a carreira faz parte da vida, né? Então, quais são os seus planos de vida e carreira? Gente, mas não pode estar separado, é exatamente isso que você falou. Eu acho super esquisito, assim, né? A gente ouve, assiste palestra, lê livro, vida e carreira, vida e carreira. Gente, é uma coisa só, né? Então, e as organizações estão cada vez mais compreendendo isso num sentido de valorizar o lado humano de seus colaboradores. Então, às vezes, o colaborador não está entregando, não está com aquela super produtividade. Antigamente, o que acontecia? A demissão. Hoje, não. Vamos entender o que está acontecendo? Será que é algum problema familiar? A gente falava muito assim, olha, os seus problemas é da porta para fora. As organizações hoje estão repensando isso, peraí. Não dá para separar, como você falou, os seus problemas de casa, às vezes com um filho, com uma questão de saúde, ele vem para dentro do ambiente empresarial. Não adianta a empresa não querer. Vai produzir menos naquele dia, vai estar com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sei lá. E compreender isso é muito legal, porque faz com que o colaborador, e aí no caso, nós nos sintamos abraçados, respeitados, para, ok, hoje eu não estava legal, amanhã eu vou entregar o dobro, porque eu entendi que aquela organização entendeu que eu não estava bem, que eu não estava passando por uma fase bem, e agora que eu estou bem, opa, que legal, eu vou retribuir aquela compreensão. As organizações já entenderam isso e eu acho que muitas vezes os colaboradores não entenderam isso, porque a gente vem de uma cultura de que a gente tem que ser perfeito no ambiente de trabalho. Exatamente. Eu acho que é separar os dois e ser perfeito nos dois, essa é a cultura de hoje em dia. Que é muito impossível. E sobrecarrega muito mais o sistema que é o ser humano por trás disso. Então, quando a gente começa a ver tudo isso na totalidade de que é um ambiente de trabalho, mas realmente em casa eu tenho uma pessoa me esperando, em casa eu tenho uma vida também, tudo aquilo faz parte de ser uma vida, na verdade. Eu acho esse ponto muito importante do posicionamento profissional e o outro gancho que a gente tinha puxado era sobre conexões. A gente tem a famosa palavra networking. Eu adoro essas palavras. Geralmente o pessoal da publicidade usa muito, né? Brainstorming. Você sabe bem o que eles são. Exatamente. Deadline. Mas fala pra mim, como que a gente pode definir hoje em dia a palavra networking? Nossa, que maravilha, hein? As conexões. Se a gente for olhar aqui, pra quem, vamos dar um bastidor aqui. Aqui rola uma baita do networking. Sem dar muito spoiler de idade, né? Mas eu fui professora dos dois e hoje a gente está aqui num pé de igualdade completo. Então, assim, isso é um exemplo lindo de networking. Ouvindo o ponto aqui, dos três, o diretor também. Muito bom. Olha os cabelos brancos aparecendo, galera. Mas não estão aparecendo. Não mesmo. Mas isso é muito legal porque eu sei que na minha carreira você foi uma pessoa fundamental. E que no meu trabalho, nas minhas primeiras oportunidades profissionais, por exemplo, você foi uma pessoa fundamental. e que se eu não tivesse tido uma boa relação como aluna, como uma funcionária, porque eu trabalhei num setor que ela era líder, eu sei que talvez os meus passos e talvez a minha função atual, os meus sonhos, eles seriam completamente diferentes. Eu estaria em outro lugar em nível de conhecimento. E como que está hoje? Hoje eu estou... Hoje o jogo virou, bebê. Porque hoje a dona Jennifer já foi minha coordenadora. E está no cargo de chefia também. Então, eu acho que o networking tem a ver com isso, né? É você fazer conexões, você respeitar as pessoas que estão com você, você valorizar as pessoas que estão com você. Porque amanhã você pode estar aqui, ó, num ambiente com uma pessoa que estudou com você, que foi teu vizinho, que foi teu colega, sei lá, num clube, em alguma coisa assim. E essa pessoa está dentro do teu ambiente de trabalho. Ela pode te levar para um outro ambiente. Então, eu acho que o networking tem tudo a ver com relacionamento. E aí, da palavra relacionamento, a gente puxa várias outras, né? Respeito, empatia, amizade, cooperação. Então, eu acho que isso, às vezes, está faltando um pouquinho no ser humano. A gente está muito acostumado com o dislike, com o bloquear, com o modo soneca. E a gente está esquecendo que as relações humanas, elas precisam de paciência, né? E acho que é aí que a gente começa a fazer com que o nosso networking, a nossa rede de contatos, ela vai aumentando. Porque a gente tem que se doar para os outros, né? Em algum momento, os outros vão se doar para a gente e a gente vai criando essa rede que eu acho que é a mais importante, de novo, não só para a carreira, para a vida também, né? Para a vida. E a segunda pergunta que era justamente sobre isso. É possível fazer networking fora da internet? Então, é super possível. Total. Nossa, mas como os incas e os maias faziam. A bendita da conversa. Nossa, olha só que coisa, né? Que se não é o método mais eficiente, né? Porque às vezes as conexões, em algum momento, eu acredito que elas precisam acontecer de forma offline. Então, acontece muito no LinkedIn, né? Então, talvez quem está nos assistindo agora não tenha uma conta no LinkedIn, mas você vai ter quando você entrar na faculdade, enfim, isso vai acontecer com você, né? Ou você está na faculdade, aí você já está na sua carreira, enfim, você tem o seu LinkedIn. Começa uma conexão lá no LinkedIn, de admiração, você acompanha a pessoa. Acontece que vocês um dia estão no mesmo evento, né? E aí, por causa dessa referência que você tem e tal, aí você vai lá, se conecta, conversa, faz uma parceria, aprende com a sua pessoa, ensina também, porque é uma troca, né? E aí, é uma coisa que começou na internet, mas às vezes, o que é muito comum é você encontrar uma pessoa na faculdade, um professor, um colega de outro curso, da mesma sala, um evento que você foi, você estava andando na rua, você bateu numa pessoa, oi, onde você trabalha? Né? E aí, sei lá, aconteceu uma conexão no offline. Aí você leva isso para o digital, você leva isso para o online, e aí você mantém esse relacionamento, por quê? No futuro, coisas podem acontecer. Mantenha na lista de contatos, né? Exatamente. Eu falo que o grande ouro de todo mundo hoje, de toda a carreira hoje, é a sua lista de contatos. Esse é o ouro, porque é dali que você vai ter indicação não só de vagas, mas de cursos, de tendências, de tudo, né? O mundo, né? Como você falou, o mundo é híbrido. O mundo não é 100% online nem 100% offline. A gente coabita nos dois ambientes. E aí, a gente precisa fazer o networking dentro e fora. E aí, assim, galera, precisa sair das redes sociais um pouquinho e vir para o social analógico, né? Não só o social conectado, né? O que eu acho é que a digitalização do mundo, ela fez parecer que a gente, que no mundo, na internet, a gente conhece todo mundo, né? É, sim. Nossa, eu tenho conexão no LinkedIn. Exato. Eu tenho conexão no LinkedIn, eu sigo tal pessoa no Instagram, então ali eu já conheço quando, na verdade, a relação interpessoal de estar ali no presencial, de ter uma conversa, de conversar alguma coisa em comum que vocês têm sobre âmbito profissional, sobre alguma coisa que gostem, isso pode realmente fazer com que a pessoa chegue em outros lugares, né? E receba uma indicação que seja realmente muito boa para a carreira dela. Sim. A Jennifer falou de alguns autores, né? Você estava falando, Job, e me lembrei do Bauman, né? Ele fala muito, né? Sobre a nossa pós-modernidade, a nossa sociedade e tem um videozinho dele, vocês podem até jogar na internet depois e achar uma entrevista dele e ele fala muito dessa coisa de que nas redes sociais a gente tem muitos amigos e aí ele começa a questionar o conceito de amizade, né? Quem são esses amigos tantos? Como que uma pessoa pode ter 5 mil amigos? Mil amigos. A pessoa não tem mil amigos. Ela pode ter mil conexões digitais, mas amigo, amigo, que a gente senta, conversa, toma um sorvete junto, troca ideias, pede conselho, pede uma vaga de emprego, a gente não tem 5 mil. Então, é saber também diferenciar o que é aquela conexão dos nossos colegas, as nossas conexões digitais, o que são as nossas conexões de trabalho, de amizade, aquelas conexões de laços mais fortes, de laços mais fracos, como diz a Raquel Ricoeira, que é outra autora, que também é interessante a gente pensar. Então, assim, não é tudo a mesma coisa. Tudo se parece muito, mas existem graus, existem tonalidades, intenções, e é conhecer isso que vai fazer com que o nosso networking seja cada vez mais complexo e mais efetivo e eficaz para aquilo que a gente precisa. A gente estava falando muito sobre a questão de ter um networking com alguém e também na questão de posicionamento profissional, que são duas coisas primordiais ali no como eu vou chegar. Mas a professora Jennifer citou uma coisa muito importante que eu quero trazer para a nossa conversa aqui. As soft skills. Na verdade, eu acho que foi a professora Carla que falou, mas nesse assunto não tem como a gente conversar sobre sem tocar nesse tema. A gente está viciada nessa palavra. A gente tem os hard skills, os hard skills que são a parte técnica, que é aquilo lá que eu aprendo, eu estudo, eu tenho aquilo lá como uma coisa técnica. E os soft skills que eu posso desenvolver e que é muito importante eu estar ali meio que aware, o publicitário usando o inglês agora, mas estar aware do que eu estou ali, do que eu estou tendo. Será que eu tenho todas essas soft skills? Será que eu consigo trabalhar bem com eles? O que vocês me dizem sobre isso? É importante? Aliás, aquela pergunta já manjada, qual é a importância do soft skill hoje em dia? Eu acho que é legal a gente traduzir, se a gente substituir soft skill por comportamento, acho que já abre um portal na nossa cabeça. Então, é comportamento. Existem pesquisas que mostram que as organizações contratavam no passado muito pelas hard skills, então olhava o currículo, tem curso disso, sabe fazer isso, parará, só que elas acabavam demitindo pelo comportamento. Então, aquele colaborador que não sabe trabalhar em equipe, que não sabe liderar, que não é pontual, resiliente. E aí, o que acontece hoje? As organizações estão preferindo, as grandes, contratar pelo comportamento e treinar a parte técnica internamente, já de acordo com os seus programas, com as suas propostas, com os seus processos. Então, o soft skill hoje, assim, é vida. A gente precisa valorizar o nosso comportamento, a gente precisa entender. E aí, a gente tem três grandes grupos de soft skills. se você quiser ir complementando, você manda bala, tá? A soft skills de caráter cognitivo. Então, o que é, gente? A leitura, a escrita. A gente fica muito em redes sociais, a gente esquece que a nossa língua é portuguesa, não é internetês. Então, a gente precisa saber escrever direito, falar, oralidade, pensamento crítico, pensamento analítico. E aí, como que eu consigo um pensamento crítico e um pensamento analítico? Eu preciso me abastecer de conteúdos, e eu preciso, eu costumo falar para os alunos, gente, ver dancinha no TikTok está tudo certo, mas não pode só ver isso. A gente precisa ler, a gente precisa assistir filmes, a gente precisa conversar com as pessoas sobre assuntos mais complexos, porque isso vai fazendo com que as nossas soft skills cognitivas sejam mais trabalhadas, melhoradas. A gente tem as soft skills interpessoais, que são as dos relacionamentos. Então, como que eu me relaciono com os outros, como eu trabalho em equipe? A gente tem visto um movimento muito interessante nos jovens, de cada vez mais, jovens, me sinto uma velha falando agora, né, gente? Nos jovens. Um movimento nosso. Nosso. Um nosso movimento. É, de querer fazer as coisas muito individualmente, muito sozinhos. Mas, gente, a vida não é sozinha, o ser humano é um ser sociável. Então, assim, como que eu trabalho em equipe? Como que eu me relaciono com o outro? Como que eu entendo a limitação do outro? Então, todas as soft skills que têm a ver com as relações são extremamente importantes. impactam o outro também, né? Vamos impactar o outro. E nós somos impactados pelo outro, porque a gente também olha muito pelo nosso umbigo, né? O que eu quero, o que eu posso, o que eu faço, mas e o que o outro quer? E o que o outro pode? E o que o outro necessita? Então, também é um outro bloco. E, por fim, as intrapessoais, que são aquelas de dentro que o autoconhecimento está nessa, né? Então, a nossa capacidade de se autoconhecer, a nossa capacidade de perceber as nossas limitações, entender, né? A gente tem um mundo de coaching aí, né? Que fala muito que a gente tem que ser perfeito, que tudo tem que ser lindo. Não, gente, a gente não tem que ser perfeito. A gente tem que entender que a gente erra, que a gente não está bem, que isso não é legal para a gente, que a gente não tem essa capacidade, que a gente tem outras e vamos valorizar as outras. Então, esses três blocos, cognitivo, interpessoal e intrapessoal, é onde tem várias soft skills. E aí, eu deixo como dica também para quem quiser procurar, o Fórum Econômico Mundial, o ano passado, 2023, fez um relatório sobre o futuro do trabalho e lá eles falam de várias soft skills e várias possibilidades de carreira do futuro. E tem muito a ver, assim, as duas coisas trabalham muito juntas. Então, a gente, às vezes, fala de carreira do futuro, a gente olha muito só a tecnologia. Vou dar um exemplo. Eles falam muito do cuidado com o ser humano. Então, profissão de cuidadores, de crianças, de idosos. E aí, você tem que trabalhar qual soft skills? Empatia, paciência, cooperação, resiliência. Então, está tudo a ver o emprego do futuro com soft skills. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão achar esse relatório do Fórum Econômico. Eles falam que hoje uma das soft skills mais valorizadas no mercado é o pensamento analítico. Mas até 2027, o pensamento criativo vai ultrapassar. Então, assim, a gente tem tanto insight, mas a gente também tem tanta cópia e repetição no mundo que a criatividade vai começar a fazer a diferença. E aí, eu vou puxar um gancho e já jogar a bola para a Jennifer que é assim, a gente está super no mundo inteligência artificial, tecnologia, inteligência artificial. Cara, elas estão aí, mas a gente ainda é humano. E aí, esse pensamento analítico, esse pensamento criativo e tudo mais vai ser onde vai começar a diferenciar homens e máquinas. onde a gente vai se potencializar frente a algumas atividades que as máquinas vão fazer e com certeza muito melhor que a gente. Melhor, mais rápido, mais barato, mas isso não significa que a gente está fadado a não ter mais trabalho. A gente tem que valorizar esse lado humano que tem tudo a ver com as soft skills. Muito bom. Eu só complemento, eu fiquei aqui pensando, né, nas soft skills e pensando, inclusive, quais são as soft skills que são mais hoje requisitadas, né? Eu acho que é interessante cada pessoa fazer a sua pesquisa, entender dentro da sua área e tal, mas teve uma que eu pensei quando você falou das soft skills intrapessoais que, para mim, uma delas, se não uma das mais importantes é a inteligência emocional. Por quê? Isso é uma coisa muito interna e quem faz terapia lida com isso de alguma maneira, né? Mas tem gente que não faz, né? Tem que confrontar, a gente tem que lidar com as questões, né? Mas uma coisa que é muito importante no ambiente profissional é você lidar com as suas próprias emoções e com as emoções coletivas, né? A inteligência emocional desrespeita as situações onde você vai ter que encarar raiva, vai ter que encarar frustração, feedback, lidar com feedback. Às vezes, você vai receber um comentário positivo, às vezes, não. Como é que você vai lidar com isso? Então, inteligência emocional é uma coisa que você desenvolve, né? É uma coisa que você vai lapidando. Ninguém está pronto, ninguém vem para uma empresa, chega na empresa e eu estou pronto e aqui eu vou arrasar. Às vezes, você é arrasado. E aí, você tem que ter inteligência emocional para lidar com essas questões. E uma coisa que eu acho também fundamental, para complementar mesmo, é o aprendizado contínuo. Essa mentalidade, né? Daí tem até um termo que está muitíssimo famoso nos últimos anos, principalmente na pandemia, que é o lifelong learning, né? Então, é uma coisa que todo mundo está falando sobre isso. O que isso significa? Aprendizado contínuo, né? Na verdade. que é, você se formou, eu sinto em te dizer que não acaba por aí, né? Eu fiz a minha faculdade. É só o começo. É só o começo. Porque, qualquer área, hoje não existe uma área, eu não sei, não dá para eu falar aqui, se alguém me perguntar, valendo dinheiro, eu vou perder dinheiro. Mas não tem uma área que você não vá precisar estudar, porque todas as áreas vão requisitar de você atualização. esse fenômeno que você comentou de tecnologias, inteligência artificial, tendências em várias áreas, educação, comunicação, engenharias, você vai ter que estudar. Eu sinto muito em te falar isso, porque é o que vai acontecer, né? Tem uma futurista muito conhecida entre os jovens, que é a Marta Gabriel, entre nós. Eu me cujo, gente. Eu que aceito, e quem não concordar, não fique... Mas a Marta Gabriel, futurista, pesquisadora, brasileira... Super referência. Super referência. Uma mulher que está pensando lá na frente, ela fala uma coisa que eu acho sensacional, sobre o mundo ser figital. Então, o que isso significa? Que existe o humano, existe a máquina, existe o físico e existe o digital. Então, essas coisas estão totalmente relacionadas. É uma coisa que está já intrinsecamente constituído. Então, você tem um perfil na rede social, você existe digitalmente, você existe fisicamente, né? Essas questões que tangenciam o humano e a máquina e são questões que a gente está discutindo, que a gente está descobrindo, a gente vai ter que estudar para sempre, até, sei lá, não sei dizer, né? Ninguém sabe. Mas você vai ter que estudar para você seguir na tua vida. E aí, talvez, nesse processo, você mude de carreira. Você encontre novos objetivos. Isso faz parte do plano de carreira. E está tudo bem mudar de carreira e essa coisa do aprendizado, eu acho que é muito legal. Eu costumo falar, né? A gente tem que buscar aprender até quando a gente estiver bem velhinho. Porque o dia que a gente olhar para o mundo e falar assim, eu não tenho mais nada para aprender, eu acho que perdeu a graça. E, inclusive, é bom para não ter Alzheimer. Você continua estudando. Estimulando a gente. Bem que seja, aprender a se conhecer. Vou desenvolver mais as minhas competências comportamentais, vou desenvolver mais a minha inteligência emocional. Então, eu acho que o aprendizado, né? Ele deve ser contínuo e ele deve ser valorizado não só nas hards como nas softs, não só nas nossas questões pessoais, mas nas nossas questões relacionais. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente precisa mudar um pouco, né? Porque a gente tem a sensação de que aprendizado está ligado apenas com a questão formal escola. Está também, mas a gente pode aprender de outras formas, né? E sempre, e sempre. Ainda mais que hoje em dia a internet é uma escola, né? Então, você vê um curso, você acha especializações em áreas diferentes na própria internet por um preço mínimo ou até de graça. Ou no YouTube, sim. Ou no YouTube. Ou que nem aqui. A gente está falando tanto conhecimento, tanta coisa. Dispondo conhecimento aqui. Exatamente. Vocês falaram de uma coisa que eu acho que vocês estão aí com uma telepatia vendo o chat, porque teve uma pergunta que se encaixam seis, assim, ó. Se encaixa demais. Perguntaram aqui, ó. É recomendável mudar de carreira se percebo que a minha escolha inicial não me satisfaz mais? Como diria Rita Lobo, você é livre, meu bem. É verdade. Ele finaliza aqui só para a gente engatar nessa. Como planejar essa transição? Transição de carreira. Gente, eu vivi isso umas três vezes. Olha que eu, gente, tenho dez anos só de trabalho. Mas já mudei, porque eu comecei a trabalhar no jornalismo. Então, eu trabalhava, comecei trabalhando com reportagens, matérias, para TV, para rádio, para o impresso, né? O impresso não morreu ainda. Aí, depois, eu continuei trabalhando com isso, fui para assessoria, que é uma outra carreira. Aí, depois, trabalhei com assessoria, assessoria de comunicação. Aí, eu fui para a área acadêmica e fiquei na área acadêmica, docência e gestão acadêmica um tempo. E aí, agora, eu virei a louca que depois diz que dá aos 30 anos a gente vira tudo e virei. E aí, eu comecei a ir para o marketing. E é uma outra carreira também, né? Então, na verdade, são quatro. Mas isso é uma coisa que acontece com todas as carreiras. E carreira, assim, eu posso mudar, inclusive, de área. Mas eu posso, dentro da minha área, trilhar várias carreiras diferentes. A professora Carla trabalhou na Workalove, né? E aí, você pode falar melhor, mas eu vou puxar um negócio aqui que é interessante, porque a gente usa uma plataforma chamada Workalove aqui para teste vocacional e para, assim, direcionar o aluno no caminho dele. Mas essa plataforma tem um mapeamento muito legal de carreiras mesmo. E que é interessante a gente pensar que uma pessoa, né? Segundo dados, pode ter de cinco a dez carreiras na vida profissional. Isso já está mapeado, porque isso acontece. E é bom que aconteça, significa que você está vivo. É dinâmico, né? Porque a vida é dinâmica. Exato. E aí, sendo bem direto no que foi perguntado, a gente volta no começo do que a Jennifer falou. Como fazer a transição de carreira? Primeiro passo, planejar, né? Porque, às vezes, você já está numa carreira, você já tem um salário, você já tem uma condição, você já tem a sua situação de vida estabelecida, e quando você vai começar no outro estágio, é no outro estágio, você pode ter um decréscimo no seu lado financeiro, porque hoje você está, sei lá, como gerente numa situação, muito provavelmente na hora que você mudar de carreira, você não vai continuar como gerente, você pode começar aqui um pouquinho para baixo. Então, precisa ter um planejamento financeiro, um planejamento familiar, às vezes, e entender o teu objetivo. Por que você está infeliz? Você percebeu que não está legal. Será que você quer mudar de carreira ou você quer mudar de empresa? Primeira coisa que você tem que pensar, porque, às vezes, não é a carreira o problema, é o ambiente que você está trabalhando. Às vezes, não é que você precisa mudar de área, é mudar o viés, como a Jennifer colocou na carreira dela. E se, por fim, você achar que você tem que mudar de carreira mesmo, vai, vai ser feliz. Acho que a principal coisa é encontrar onde vai estar o teu potinho de ouro ali atrás do arco-íris, onde está a tua felicidade e planeja para você chegar lá. Não vai chegar amanhã, olha, chefe, não estou feliz aqui, tchau, fui. E aí, como que eu pago os boletinhos, né? Não, não dá. Planeja, se organiza, vai estudando, vai vendo as possibilidades, volta lá e olha nas suas potências, no que você tem que melhorar para poder adquirir, para poder chegar naquela outra carreira. Então, assim, eu acho que todo momento é momento para você mudar, desde que você faça isso com segurança, com o pé no chão, com as suas certezas. Planejamento bem feito. Planejamento bem feito e com aquele frio na barriga que sempre vai dar. Exato. Sempre, gente. E, ó, já puxando nesse frio na barriga aqui, a segunda pergunta que a gente tem. Como vencer os medos e inseguranças em relação à minha carreira? E ele citou aqui, sinto muito pressão da minha família. Todos nós sentimos em algum momento. Acho que esse é um tópico em comum, né? Sim. Em algum momento, a gente tem uma ou outra pressãozinha familiar de conta a carreira. E é muito difícil, né? Se a gente for olhar no nosso modelo brasileiro, você ali com 17 anos tem que decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida. É difícil. Exato. Gente, é um peso, né? Você está ali na adolescência tentando entender quem você é no mundo e aí você já tem que decidir qual é a sua carreira. Às vezes a família até coloca uma certa pressão justamente por isso, né? Na impaciência de essa pessoa decidir o que quer e aí a família, não, então você tem que fazer isso tomando decisões por uma pessoa que não está pronta e que não precisa começar a faculdade com 18 anos, né? Pode esperar um pouco. Às vezes também a gente tem que ver também a questão de gerações, né? Existe uma geração de pais que passaram por uma época que não era possível escolher uma carreira. Não tinha escolha. Não tinha escolha. O pai era advogado e você tinha que ser advogado, né? Se o pai era contador você tem que ser contador. Exatamente. Ou o que está dando boa agora? O que a gente vai ganhar dinheiro agora? É isso? Então meu filho vai ser isso. Então acho que também é importante a gente analisar também e aí ter aquele pensamento interno de que as gerações elas mudam e que hoje em dia é super natural cada um escolher a sua carreira baseada no que quer baseada no que a gente olha por dentro. Mas que às vezes o pai ou a mãe de quem está em casa pode também pensar que olha não é desse jeito essa carreira não é promissora digamos do tipo mas é porque são gerações diferentes, né? Então são pessoas que vêm de criações diferentes nessa parte de como escolher uma profissão e uma carreira. Faz total sentido e aí vamos lá na soft skill da cognitiva tem uma lá que é a argumentação. Então eu acho que se a gente estuda se abastece de informações a gente vai ter argumento para conversar com o pai com a mãe contigo com quem quer que seja fala assim olha eu gosto dessa área olha aqui tem um dado que mostra que é uma área boa que tem essas possibilidades tem esse futuro também a gente chegar para uma conversa tão importante e só falar assim ah, eu gosto porque eu gosto eu quero porque eu quero não dá você perde você perde ali no começo então desenvolve a argumentação e a gente só desenvolve a argumentação se a gente tem uma bagagem de informação então procura informações sobre essa área conversa com a tua família e traz assim o teu ponto de vista baseado em alguma coisa eu acho que isso pode ajudar tanto na conversa com a família quanto em diminuir aí esses medos essas inseguranças porque você vai estar ali coberto com informações sobre esse caminho que você está pensando em seguir tem uma coisa que eu acho legal nesse processo também de decisão quando você está muito inseguro e como a gente aqui já está muito a gente está já se doando aqui pela carreira dos nossos telespectadores é conversar tipo trocar ideia sabe tem alguém que está fazendo o que você quer fazer ou tem alguém que já fez ou alguém que também você tem confiança um tipo de uma figura de mentor conversa com essa pessoa então tira suas dúvidas às vezes é uma dúvida assim eu não sei o que eu quero fazer porque eu não sei se esse trabalho é feliz sabe uma coisa mais assim subjetiva aí você vai conversar com a pessoa sabe passa um dia é uma coisa que é maravilhoso de você ter uma experiência um pouco mais dentro daquilo que você está almejando além disso tem os testes vocacionais que vão te ajudar nesse processo aproveita eu acho que todo mundo devia fazer teste vocacional passar realmente por essa experiência de autoconhecimento mas também de direcionamento e quando a gente tem essas duas coisas mais pesquisas é muito mais fácil vocês é o melhor é muito mais interessante nesse processo de argumentação e você se sente mais seguro isso aí a gente vai para a última pergunta aqui mas ela tem super a ver com o tema também e vai trazer um pouco mais da digitalização que a gente estava conversando posso usar as minhas redes sociais para conseguir uma oportunidade por onde começo não só pode como deve é verdade use agora você quer falar não eu acho que como a gente já falou o mundo ele coexiste o offline e o online se você tem uma presença digital você tem um perfil seja no tiktok no instagram a rede que for use com propósito use com inteligência coloque a sua rede dentro do teu planejamento de carreira então siga as pessoas que tem a ver com a tua área comente em cima de postagens de pessoas ou de empresas que estão na área que você quer trabalhar comece a vender entre aspas o seu posicionamento então tudo que a gente falou aqui você pode e deve trabalhar dentro das suas redes sociais até porque dentro do momento de processo de seleção das organizações as organizações vão olhar as suas redes sociais vão olhar que tipo de postagem você faz que tipo de posicionamento você tem em frente a algumas questões sociais então assim usar as redes sociais com intenção dentro de um planejamento é fundamental para ontem nem para o futuro a gente falou no comecinho tem como planejar o futuro mesmo antes de entrar na faculdade gente o futuro é hoje o que você vai colher amanhã você está plantando hoje então já começa acabou aqui corre lá na rede social já vê o que você está postando já começa a colocar intenção ali nas redes e é uma coisa muito engraçada porque a gente fala de redes sociais e a gente puxa o Instagram a gente puxa o LinkedIn mas é legal saber também e ter essa noção de que tudo é um só eu tenho várias redes sociais mas eu sou a mesma eu tenho que ser a mesma pessoa em todas elas eu tenho que manter o meu posicionamento eu tenho que cuidar com o que eu falo com o que eu posto claro sem ser fake isso claro tem que ser natural não vamos brincar de ser outra pessoa senão na hora lá da entrevista na hora do trabalho o pessoal vai falar mas não era isso que a gente viu mas manter a mesma igualdade de saber que eu devo ter um bom posicionamento profissional também nas minhas redes sociais na minha vida exatamente você tem que ter a sua identidade lá o autoconhecimento e você pode usar até estratégias diferentes em cada uma das redes mas sempre seguindo a mesma linha e uma pergunta que me surgiu agora a gente fala muito de networking principalmente relacionado ao LinkedIn que é uma rede social justamente para conexões de trabalho intensicamente para isso não tenho o LinkedIn mas vou fazer depois dessa live depois dessa live vou sair daqui já vou fazer o meu LinkedIn meu perfil fica aí esse convite nosso mas se eu não tenho o LinkedIn eu tenho somente um Instagram e vou dar um outro exemplo assim eu tenho um Instagram em que eu posto minhas artes como eu posso como eu posso fazer para conseguir um contato para me conectar com pessoas é possível? a gente consegue? é possível nossa senhora eu já penso em tanta coisa aqui ó se você tem um perfil no Instagram que é um perfil profissional primeiro que você tem que mudar a sua conta né? posicionar a sua conta trabalhar uma bio trabalhar uma foto legal uma apresentação massa sabe? uma estética legal do teu Instagram e a tua conta também precisa estar configurada para esse viés profissional então não é uma conta mais que você vai usar ali privada é uma conta profissional comercial de blogueiro sei lá o que você vai ser né? e aí você se conectar na cara dura então eu sei que todo mundo aqui já recebeu um direct assim olá eu tenho uma página sensada não sei o que e tal mas aí você não vai fazer isso não é à toa então procure parceiros que tem a ver com o nicho então se eu tenho um perfil de fotografia aí tem um estúdio legal aí tem uma modelo um modelo um maquiador tem um outro fotógrafo que eu posso fazer uma collab aí você vai lá e conversa troca uma ideia seja aberto educado legal e aí você cria essa conexão e faz uma parceria ou tem até uma outra ação que é mais complexa e exige um pouco mais de conhecimento estratégico mas é você investir dinheiro no seu perfil com anúncios então você promover esse perfil para captar mais quem sabe clientes ou atenção engajamento depende muito dos objetivos mas o perfil hoje eu vejo como uma maneira de você com certeza conseguir objetivos profissionais seja lá quais eles forem se é vender se é se conectar se é enfim apenas ser visto trabalhar o seu branding então acho que a gente precisa ter esse insight e o linkedin é muito importante não é mesmo sejam amostrados no linkedin trabalhem isso considerações finais sobre esse assunto uma pequena frase de cada uma sobre uma consideração final sobre posicionamento a gente conversa sobre várias coisas assim ó dicas sensacionais aqui posicionamento networking networking a gente falou sobre soft skill hard skill até sobre um possível contato com a família como administrar essas emoções né mas se vocês fossem dar uma dica assim ó e aí vai cada uma ali pra minha câmera 3 pra falar diretamente pra quem tá assistindo a gente quer começar? pode começar enquanto eu vou pensando jogar pra mais velha né eu diria assim três etapas primeiro se conheça depois acha o teu objetivo e coloca em ação né se você sair pra ação sem se conhecer sem planejar vai dar ruim então primeiro se conheça né procura se compreender enquanto ser aí você traça o seu objetivo e quais são as formas de você colocar isso em ação legal professora Jennifer bom eu acho que uma coisa muito importante nesse processo é ser coerente ser coerente com o que você é com quem você é com o que você quer e o local onde você está então a coerência passa também pelas suas ações nas redes sociais pelas suas ações no offline com as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia a coerência é muito importante no seu plano de carreira e na sua vida profissional barra pessoal né que é a mesma coisa é isso aí gente muito obrigado acho que aqui a gente teve muitas dicas sensacionais quem estava ali lá em casa com seu papel e caneta conseguiu aqui dicas sensacionais pra sair daqui criar um perfil no linkedin e já começar antes de escolher a sua faculdade já traçar seu plano profissional não é não com certeza muito obrigado professora Jennifer muito obrigado professora Carla muito legal ter vocês por aqui e agora o meu papo é com quem está em casa a gente vai fazer agora o sorteio na verdade a produção me informou aqui ó que a gente vai liberar a gente vai liberar mais oportunidades pra que você faça a sua inscrição até amanhã e esse sorteio vai ser feito na live de amanhã tá bom então no link no grupo do whatsapp a gente tem um link lá do sorteio obrigado diretor sorteio é uma análise de perfil no linkedin olha só que coisa que coincidência e você que está aqui me assistindo não tem um linkedin Joab o que que eu faço você sai dessa live vai lá se inscreve no linkedin e depois se inscreva no sorteio porque lá você já tem que colocar o link do seu linkedin pra que a gente faça o sorteio e depois amanhã você tem aquela surpresinha a inscrição está no grupo a inscrição está no grupo então pra você só clicar no link e já preencher lá e ficar pronto pro sorteio e pra você que está em casa também a gente tem um presentaço aqui nessa live no final dela que não é só o sorteio mas é uma promoção especial do nasp pra você que está fazendo já o seu curso em alguma outra faculdade pra você que já começou a sua carreira profissional e depois desse papo aqui já estava pensando em trocar de alguma carreira quer ter uma boa oportunidade o nasp te dá a chance de você transferir o seu curso aqui pra gente pra qualquer uma das unidades com 25% de desconto até o final do seu curso olha só então se você está aqui o diretor falou aqui presencial ou EAD então você tem a oportunidade de estudar em qualquer um dos campi do nasp dos quatro campi vou falar aqui Hortolândia pessoal de Campinas e região ali nós temos Arthur Nogueira aqui engenheiro coelho do lado de Arthur Nogueira nós temos também em São Paulo no Capão Redondo e também a AD que abrange todo o Brasil com polos em todos muitos polos ali pelo Brasil então se você quer fazer essa transferência de faculdade não sabe ainda pra onde quer ir o nasp a sua chance a sua oportunidade 25% até o final do seu curso veja bem essa pode ser a oportunidade de você reajustar uma carreira ou também de você continuar na sua mesma carreira com o ensino de qualidade que o nasp oferece a você que esteve aí em casa que já anotou todas as dicas que hoje a gente falou aqui sobre networking sobre soft skill sobre linkedin essa live sobre carreira profissional eu te vejo amanhã a gente tem um encontro marcado amanhã no mesmo horário pra gente conversar um pouco mais sobre linkedin e sobre perfil de linkedin olha só que coisa bacana então você que está aí anotou tudo isso daqui guarda na cabeça guarda do ladinho ali da mesa do computador da cozinha de onde você estiver e depois amanhã a gente retoma todos esses assuntos porque a gente continua com a nossa live muito obrigado e tenha uma boa noite pra você e aí Obrigado.